Capítulo 2 Apolodoro Eis, em resumo, o que foram, mas prefiro começar pelo princípio, segundo a ordem da narrativa que deles me fez Aristódemo. Tinha encontrado, disse-me ele, um Sócrates a sair do banho e calçado, o que não acontecia muitas vezes, e perguntar-lhe onde ia. Para se ter aperaltado assim, jantar a casa de Agatão, responde ele, ontem esquivei-me receando que houvesse muita gente para festejar a sua vitória, mas prometi aparecer hoje. Se me aperaltei assim, foi para estar em beleza em casa do meu belo anfitrião, mas tu, o que dirias a ir lá, embora não tenha sido convidado? Quanto a mim, acatarei as tuas ordens. Então segue-me, disse ele, e faremos mentir por modificação. O provérbio que pretende que, aos repastos das pessoas honestas, vão as pessoas honestas, sem serem convidadas. Mas é possível que Homero não faça apenas mentir o provérbio. Que o violente, o seu Gamenon, é um guerreiro soberbo. Menelau fraqueja no combate, e eis que faz ir ao festim de Agamenon, depois do sacrifício, esse Menelau que não foi convidado. O pior em casa do melhor. Ao que Aristódemon replica, corro o grande risco, Sócrates, de não ser como tu dizes. Mas como em Homero, um pobre homem que chega à mesa de um grande sem ser convidado. Vê como te vais justificar por me teres levado, porque eu confessarei que não fui sem convite, mas a convite teu. Os dois juntos, sem nos desorientarmos, havemos de achar uma resposta. Vamos? Então, disse ele, partimos. Mas Sócrates, imerso nos seus pensamentos enquanto caminhava, ficara para trás. Ordenou-me que não esperasse por ele, e continuasse em frente. Quando cheguei à casa de Agatão, vi a porta aberta. E senti-me um pouco ridículo. Um escravo atendeu-me imediatamente e conduziu-me até junto dos outros, já instalados, prontos para jantar. Logo que Agatão me viu, disse, Chegas a tempo para jantar conosco. Se vieste para outra coisa, ficará para mais tarde. Procurei-te ontem para te convidar e não consegui descobrir-te. Mas por que não trouxeste Sócrates contigo? Volto-me. Nem sombra de Sócrates. Digo então que vim com Sócrates, mas porque ele me convidou para esse jantar. Fizeste bem, disse Agatão. Mas onde está ele? Há pouco vim atrás de mim. Pergunto a mim mesmo onde se teria metido. Vá ver, meu rapaz, disse ele a um escravo. E traga Sócrates. Mas tu, Aristódimo, instala-te junto a Eristímaco. Um pequeno escravo vem me lavar os pés para que eu possa ocupar o meu lugar. Mas eis que outro anuncia que Sócrates está no vestíbulo ao lado e não quer sair de lá, embora o chamem. Que história vem a ser esta? Chama-o e não o largues? Não, diz Aristódimo. Deixe-o à vontade. É um hábito que tem. Às vezes, isola-se em qualquer lugar e daí não sai. Julgo que não demorará. Não me interrompa. Deixe-o à vontade. Seja, se assim o queres, disse a Gatão. Quanto a vós, rapazes, tratai de dar de comer ao resto da companhia. Carta branca, não há ninguém para vos vigiar. Nunca quis isso. Fazei como se eu e os outros presentes fôssemos vossos convidados. Tratai-nos bem para merecer-des os nossos louvores. Pusemos-nos à mesa, mas sempre sem Sócrates. Por várias vezes, a Gatão quis mandá-lo chamar. Não o permiti. Finalmente, chegou. Sem que se tivesse demorado mais do que o de costume. Mas já estávamos a meio do repasto. Então, a Gatão, que ocupava sozinho o último leito. Vem para junto de mim, Sócrates. A fim de que, tocando-te, absorva um pouco dessa boa ideia que te visitou no vestíbulo. Pois deves tê-la encontrado e retido. De outro modo, ainda lá estarias. Sócrates sentou-se antes de responder. Como seria bom, a Gatão, se estivesse na natureza da sabedoria derramar-se do mais cheio para o mais vazio de nós, quando nos tocamos? Tal como entre duas taças, um bocado de lã basta para que a água passe da cheia para a vazia. Sim, se o mesmo acontece com a sabedoria, aprecio o privilégio de estar junto de ti. Vou sem dúvida ser cumulado de uma sabedoria fecunda e bela. Quanto a minha, pobre e duvidosa, assemelha-se a um sonho. Mas a tua é brilhante e carregada de futuro. Sim, tal como ontem, junto de ti, ainda tão jovem, ela brilhou e revelou-se aos olhos de trinta mil gregos. Ultrapassas as marcas, Sócrates, disse a Gatão. E quanto a essa questão da sabedoria, perguntaremos um pouco mais tarde a Dionísos. Como desempatarmos? Para já, pensa em jantar. Mais tarde, segundo o relato de Aristódromo, depois de Sócrates se ter estendido e jantado com os outros, depois de se ter procedido às libações, cantado o hino ao Deus e realizado os ritos devidos, chegou à altura de pensar em beber. Então, Pausanias falou assim, Ora bem, meus amigos, como vamos fazer para bebermos à vontade? Por mim, confesso que não me sinto muito bem depois da bebedeira de ontem, e estou a precisar de uma pausa. Não está a maior parte de vós no mesmo caso? Estáveis lá ontem, analisai, portanto, como poderemos beber sem nos sentirmos mal? Foi Aristófanes quem prosseguiu. Tens razão numa coisa. Pelo menos, Pausanias, é que de qualquer maneira temos de pôr tréguas à bebedeira. Com efeito, sou um dos mais enfrascados de ontem. Erishímaco, filho de Acomenes, respondeu-lhes, Tenho uma língua de prata, mas gostaria de ouvir a opinião de um de vocês acerca de quanto pode aguentar. Diagatão Absolutamente nada, confessou este. Mal me tenho de pé. Que sorte para nós, parece, para Aristódeno, para Fedro e os outros, se vocês, que se aguentam melhor, enunciarem, é que nós nunca aguentamos, exceto Sócrates, o único capaz de beber e ficar sóbrio. Qualquer que seja a nossa decisão, ele tirará proveito dela. Visto que nenhum dos presentes, segundo me parece, está muito inclinado para a bebedeira, talvez a minha opinião franca acerca da embriaguez lhes pareça menos desagradável. É para mim uma evidência extraída da prática médica que o excesso de bebida se revela prejudicial ao homem. E eu próprio não gostaria de consentir em beber demais nem aconselhá-lo a outros, sobretudo quando ainda se tem dores de cabeça por ter bebido demais na véspera. Mas eu, disse Fedro de Mirinonte, continuo a escutar-te e sobretudo quando falas de medicina. Os outros farão o mesmo, se forem sensatos. Tendo ouvido atentamente, todos concordaram em não passar esta noite a embriagar-se, mas que cada um bebesse à vontade. Agora, disse Erichímaco, que decidimos beber tanto quanto quisermos e que não haverá qualquer constrangimento, proponho na mesma linha que dispensemos a tocadora de flauta que acaba de entrar, que toque sozinha ou, se quiser, nos aposentos das mulheres. E nós, por hoje, passaremos o tempo a conversar. E sobre quem se dirão os nossos discursos? A este respeito, gostaria de lhes dar um conselho, se o desejarem. Todos afirmaram que sim. Ordenaram-lhe que os aconselhasse. Erichímaco falou, então. A minha fala começa como a Melanipe de Eurípides. A declaração que vou fazer não é minha, mas de outro. É que Fedro confiou-me, com frequência, a sua cólera. Não é terrível, Erichímaco, que os poetas tenham celebrado nos seus hinos e peanes os outros deuses? E que Eros, um deus tão antigo e tão grande, não tenha encontrado entre nossos inúmeros poetas um único para fazer o seu elogio? E, se considerares os nossos bons sofistas, verás que escrevem na sua prosa louvores a Heracles e a outros, como faz o excelente pródigo. Isto, aliás, não deixa de ser surpreendente, mas aconteceu-me deparar com o livro de um hábil homem que elogiava maravilhosamente o sal pela sua utilidade. Pela sua utilidade. E muitos outros gêneros da mesma espécie são assim. Louvados, garanto-te. Então, que as pessoas se excitem com semelhantes objetos e que até hoje ninguém tenha tentado louvar Eros à sua medida, que um tão grande deus seja a tal ponto desprezado, eis o que deve surpreender. Parece-me que Fedro tem razão em tudo isto. Também eu desejo pagar a Eros o meu tributo e tornar-me agradável aos seus olhos. Mas acho conveniente que todos os presentes honrem imediatamente este Deus. Se consentirem nisso, teremos um belo passatempo de palavras, porquanto cada um, por sua vez, da esquerda para a direita, proferirá a de Eros o elogio o mais alto que puder. Fedro o começará, como o exige o seu lugar no banquete, mas também porque ele compete. Ninguém, Erishímaco, concluiu Sócrates, será de opinião contrária à tua. E eu menos do que ninguém, visto que pretendo não saber nada fora do que se refere ao amor. Mas Agatão e Pausanias também não. Nem por certo Aristófanes, que apenas se preocupa com Dionísos e Afrodite, nenhum, enfim, dos que vejo aqui. É verdade que as possibilidades não serão iguais para os que falarem em último lugar, mas, se os precedentes disserem o suficiente e como convém, ficaremos satisfeitos. Boa oportunidade é de Fedro para começar e louvar Eros. Todos os outros, de acordo, se juntaram a Sócrates e confirmaram a sua decisão. Quanto à letra dos discursos, Aristódemo não pretendia reproduzi-la inteiramente e eu não retive tudo o que ele me dissera. Limitar-me-ei a reproduzir destes discursos o que me pareceu mais digno de memória.